Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Vamos dar início a mais uma aulinha. Aqui é a Tia Silvinha. Aqui é a Tia Jane. Vamos para a nossa aulinha 2 de Sociedade. Mas antes vamos agradecer ao Papai do Céu. Juntas mãozinhas. Papai do Céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém! Vamos cantar nossa música para abençoar nossa casa. A nossa casa será abençoada, porque o Senhor já derramou o Seu amor. A nossa casa será abençoada, porque o Senhor já derramou o Seu amor. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre nós o Teu amor. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre nós o Teu amor. Palmas para Jesus! Muito bem! Vamos para a nossa aulinha de Sociedade. Hoje a Tia vai mostrar para vocês cidade, bairro e rua. Eu quero saber daí de casa quem sabe o nome da sua cidade. Vamos dizer com a Tia Paulista. Como é o nome da nossa cidade, Silvinha? Paulista. Paulista. Muito bem, Tia Silvinha. Mas a nossa cidade tem o mesmo nome do nosso bairro? Não, não, não. O nosso bairro tem outro nome. É Maranguape 2. Como é o nome do nosso bairro, Tia Silvinha? Maranguape 2. Maranguape 2. Vocês têm que aprender. Eu sei que vocês já sabem, mas tem que estar com isso na ponta da língua. O nome da cidade, o nome do bairro e a sua rua. Todo mundo sabe o número da sua rua. Pergunta a mamãe de casa. Porque a Tia sabe o número da rua. Você sabe, Tia Silvinha? Sim. Precisamos saber do nome da nossa cidade, o nome do nosso bairro e o nome da nossa rua. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa... Ah, eu moro na cidade de Paulista, no bairro de Maranguape 2. Maranguape 2. Porque tem Maranguape 1. A gente mora em Maranguape 2. E o número da nossa rua. Pergunta a mamãe. O número da nossa rua, da rua de vocês. E também o número da casa. Porque a casa também tem um número, né? Onde chega as nossas correspondências. Tem que ter todo o endereço. Certinho. Aqui, Tia, trouxe uma imagem que é da nossa cidade de Paulista. Do Paulista. Que é representada pela igreja. A igreja matriz que tem lá no centro de Paulista. Todo mundo já foi em Paulista, não já foi? Quem já foi em Paulista? Levante a mão. Tia Silvinha vai em Paulista? Vou sim. Muito bem, Tia Silvinha. Fazer umas comprinhas lá, né? Então, a nossa igrejinha representa o centro da cidade do Paulista. Aí tem também o bairro. O bairro de Maranguape 2. Ela tem um monte de coisa. De comércio. Ruas, né? E tem também a nossa pracinha. Que a gente está morrendo de saudade da nossa pracinha de Maranguape 2. Onde vocês iam para brincar. Encontrar com os coleguinhas. Passear com a mamãe. Tomar aquele sorvete. Ficar ali brincando. Um dos brincadinhos que tem na prata. andar de bicicleta. A Tia já encontrou com alguns coleguinhas por lá, não foi? Brincando com a mamãe. E a rua. Na rua de vocês tem muita casa ou tem pouca casa? Vocês ficam brincando na rua. Cuidado, viu? Que o momento agora é para ficar dentro de? Casa. E na rua também passa carro. Tem que estar na rua com a mamãe e ter cuidado nos carros que passa. Ficar brincando na calçada. Então, isso aqui é tudo o que tem na cidade. Na cidade do Paulista. No nosso bairro de Maranguape 2. E na nossa rua. Procure saber aí com a mamãe se vocês moram na rua 1, na rua 2, na rua 3. Cada rua do nosso bairro tem um número. Tem um nome. Então, vocês aí de casa. Perguntei a mamãe. Mamãe, como é o nome dessa minha rua? Que eu quero saber. Ai, titia trouxe também aqui, ó. Para interagir com vocês. Tem no nosso bairro. No nosso bairro de Maranguape 2. Titia vai perguntar a vocês e vocês vão dizer aí de casa. Tem. Tem não, tia Jane. Tem não, tia Silvinha. E vamos marcar aqui, tá certo? Titia vai pegar o lápis azul. Para marcar o que tem no nosso bairro de Maranguape 2. E tia Silvinha vai pegar o lápis vermelho. Para marcar o que não tem no nosso bairro de Maranguape 2. Vamos lá começar interagindo com vocês aí de casa. Tem no bairro Maranguape 2. Tem escola? Sim. Sim, muito bem. Vamos marcar aqui. Tem escola, sim. Tem igreja, tia Silvinha? Tem, sim. Tem igreja onde vamos orar e pedir a Deus e agradecer. Tem no nosso bairro de Maranguape 2 casa? Tem. Moramos numa casa? Tem casa no bairro de Maranguape 2. Tia Silvinha, tem lojas no bairro? Tem, sim. Tem, sim. Onde compramos as nossas coisinhas. Tem padaria no bairro de Maranguape 2, tia Silvinha? Tem, sim. Tem, onde compramos nosso pão de cada dia. Tem sorveteria onde tomamos nosso sorvete gostoso. Tem, tia Silvinha? Tem, sim. Muito bem. Eu quero saber daí de casa se tem mercado no bairro de Maranguape 2. Tem, tia Silvinha? Tem, sim. Muito bem. E a pracinha onde vamos brincar? Tem. Tem, sim. Muito bem. Agora eu quero saber se tem teatro. Aquele teatro onde a gente ia, quando a gente estava estudando, tia Babi levava vocês. Tem teatro no nosso bairro? Não. Não, ainda não. Buen, buen, buen. Não tem teatro ainda não, né? No nosso bairro tem posto policial? Tem. Posto de polícia? Tem. Então vamos marcar ali, né? O núcleo fazendo a nossa segurança. Tem restaurante onde vamos almoçar? Tem, sim. Com o papai e a mamãe? Tem hospital? Não. Não tem. O hospital fica na cidade do Paulista. Não tem hospital no nosso bairro. Tem posto de saúde, né? Mas hospital não tem, que é maior. E tem shopping? Não. Não tem shopping. O shopping fica em Paulista. Não tem. Shopping Northway é em Paulista. Tem zoológico onde vamos visitar os animais? Não. Também não tem. Onde vamos ver os animais selvagens? Não tem. Tem apartamento no nosso bairro? Será que tem apartamento? Não tem. Ainda não. Nosso bairro está crescendo, mas não temos apartamento ainda. Então esse é o nosso joguinho para vocês também conhecerem um pouquinho do bairro de Maranguap 2. E observar aí por onde vocês andam. Agora não, né? Que todo mundo tem que ficar na sua casinha. Mas quando voltar a nossa rotina, aí vocês observam que tem o nosso bairro e que ainda não tem. Mais um dia pode ter, né? Shopping tem na cidade do Paulista. Vocês vão identificando o que tem aqui no bairro e o que tem na cidade de Paulista e o que tem na nossa rua, na rua de vocês. Quais são dessas coisas? Veja aí se na rua de vocês tem padaria, porque tem rua que tem padaria, né? Veja aí na cidade de vocês que tem escola. Quem é que mora numa rua que tem a escolinha perto? Tem coleguinha que mora na rua que tem uma escolinha, né? Na sua rua que é bom que só nos tanto chega na escola. Então, essa foi a nossa aulinha de sociedade sobre cidade, bairro e rua. Então, meus amores, tchau. Tchau. E até a próxima aula. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau!